Olá, gente! Estou aqui com a Dássia do Coletivo Núcleo, que vai fazer o reforço do sexto aniversário desse importante movimento aqui para a nossa cidade e região. É isso, Dássia? Exatamente, Jair. Muito obrigada pelo espaço, obrigado pelo pessoal da mídia digital. A gente quer reforçar a comunicação que já está rolando aí nos grupos de WhatsApp, status, Instagram. O sexto aniversário do Coletivo Núcleo vai acontecer dia 23 de abril, a partir das 2 horas da tarde, no Centro de Cultura, que é o local onde a gente nasceu. É no sábado, né? Num sábado, lá em 2014, 2016. Então a gente vai estar com uma extensa programação educativa e a partir das 18 horas, a programação cultural. A gente está tentando ter representantes de todas as manifestações, mesmo que elas não apresentem, que elas estejam lá prestigiando esse movimento que vai celebrar o aniversário de Codó, o aniversário do Coletivo Núcleo e a Cultura Afro-Codóense. Obrigado, Dássia. Sucesso e nós vamos estar lá. Vem aí para o sexto aniversário do Coletivo Núcleo. Vem! Vem! Vem!